Oi pessoal, tudo bem? Que saudade de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu estou de férias, eu estava sumida, mas agora eu estou de férias. Vou fazer alguns vídeos pra vocês essa semana. Do pessoal que eu botei uma foto no Instagram semana passada, falei pra vocês pedirem o que vocês queriam que eu falasse. E estou aqui pra falar o primeiro vídeo dessa série. Eu vou mostrar pra vocês as minhas tatuagens, que todo mundo vê assim, que eu boto foto de biquíni, tem uma perdida, uma ali, uma aqui. Então eu vou mostrar pra vocês, falar um pouquinho delas, porque que eu fiz, o que que eu quero fazer mais, tá bom? Eu gosto bastante de tatuagem, tá? Se eu pudesse eu me rabiscava toda, da cabeça até o pé, entendeu? Mas não dá, né? Parece uma história em quadrinho, fica meio esquisito. E aí tem problema também no meu trabalho, que não pode ser uma tatuagem aparente, né? Então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como eu fiz cada uma delas, tá bom? Vou começar na ordem. Eu não lembro muito a ordem, mas vou mostrar a ordem pra vocês. A primeira eu fiz foi essa aqui, ó. Esconder essa primeiro. Essa aqui, ó, dá pra ver. Sônia e Odi, tá? É o nome dos meus pais. É Odi, tá, gente? Não é Odi. Odi, O-D-I-Y. É o nome dos meus pais. Eu fiz essa tatuagem quando eu tinha 18 anos, logo que eu saí do colégio, tá? Meu pai não queria muito, ah, fazia tatuagem, isso aqui, pai e mãe sempre tem essas coisas, né? Mas aí quando ele viu o nome dele, aí ficou todo bobo, entendeu? Eu mostravava todo mundo ali, rabiscou meu nome, escrevi meu nome, olha ali, entendeu? Aí ficou tudo bobo, adorou e tudo certo. Essa foi a primeira que eu fiz, eu fiz com 18, eu tô com 28, já tem 10 anos, tá? E eu gosto muito dela. A segunda que eu fiz foi essa daqui, ó. Dá pra ver? Dá, né? É uma rosa, tá? Essa rosinha eu peguei do... De um álcool que eu tinha da Disney, a rosa da velha-fera. Eu fiz essa rosa que era o nome da minha avó, materna. Eu gostava muito da minha avó. E pra não ficar só, né, Odi, Rosa, Tati, Bong, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Pra escrever um monte de nome, então tive que inventar algumas coisas pra outras coisas que eu gostava. Pra não ficar um monte de coisa escrita, né? Então eu fiz essa rosinha, em homenagem, a minha avó, que era a dona Rosa, tá? Foi a segunda tatuagem que eu fiz. Aí agora eu já não lembro mais a ordem que eu fiz. Eu acho que a terceira foi... Acho que foi essa daqui. Acho que vocês já viram. É um ossinho com um lacinho, tá? Eu fiz essa tatuagem pra Tati. Eu já falei dela pra vocês. Foi a primeira cachorrinha que eu tive. Que era o amor da minha vida. Eu fiz quando ela fez 15 anos. Tá? Pra eu não escrever Tati aqui também, né? Inventei isso aqui. É um osso, que é de cachorro, só com assim. Que ela é uma menina. Entendeu? E... O que mais? Acho que só. Fiz quando ela fez 15 anos. Também já tem um tempinho que eu fiz essa tatuagem. Fiz também. Vamos lá. Deixa eu lembrar. Acho que a próxima foi o avião. Essa aqui todo mundo vê. Dá pra ver? Dá direitinho. Tá? Esse avião eu fiz logo quando eu comecei a trabalhar. Tem uns 4 anos essa tatuagem. É... Eu dei um desenho... Um desenho não. Eu dei a foto mesmo do avião da empresa que eu trabalho. Só que eu não queria com o nome. Eu só queria o avião mesmo. Que é um Embraer. Só que todo mundo me sacaneia que não é um Embraer. Que é um Boeing. Que é não sei o que. Que tá muito gordo. Que não tem inglete. Aquele negocinho assim na asa. Mas não importa. É um avião. Tá, gente? Eu gosto muito dele. Estou satisfeita. Acho que essa aqui é a minha preferida. Assim. Eu gosto demais mesmo. Ele tá bem real, sabe? Tá bem bonitinho. Eu gostei bastante. Tá? O que mais? Eu tenho essa daqui. Ó. Dá pra ver. Dá pra ver? Dá, né? É uma cruz. Ai, meu Deus. É uma cruz de malta. Do Vasco. O time aqui do Rio. Vasco. Tá bom? Todo mundo conhece o Vasco. Que tá lá embaixo. Do Brasileirão. Mas não tem problema. Eu continuo sendo Vasco. O sentimento não pode parar. Tá bom? Assim. Então, tu vão falar. Ah, mas você não é Vasco. Não, gente. Eu sou Vasco. Assim, eu não sou Vasco. Eu não sei nenhum jogador do Vasco. Se ele cair pra série B de novo, eu não tô nem aí. Eu não vou me tacar de cima do São Januário. Entendeu? Não. Não me importa. Mas eu sou Vasco. Desde pequenininha. Eu gosto do Vasco. Então, uma cruz de malta pequenininha. Assim, não me incomoda. Eu gosto bastante dela. Tá? Continuo sendo Vasco. Ele na série B, C, D, Z. Não tem problema. Tá? Eu gosto bastante dessa tatuagem também. O que mais? Tenho essa daqui. Que eu fiz com a minha amiga. Lívia. Tá? Dá pra ver? Dá. Essa daqui eu fiz. É uma bonequinha. Ela fez eu. E eu fiz ela. Entendeu? Eu botei uma foto uma vez. Uma bonequinha igual essa. Só que lourinha de olho azul. Aí eu botei tão bonita. Todo mundo achou que eu fiz aquela. Mas não. Ela que fez aquela. Entendeu? Eu desenhei ela. Moreninha. Olhinho pretinho. Com a roupinha que ela gosta. E ela me desenhou. Entendeu? Lourinha de olho azul. Ela também ficou uma gracinha. Deixa eu ver se... Enquanto eu vou falar com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu nunca separo as coisas pra mostrar na hora. É assim que tem que ficar procurando. Aí... As que eu fiz agora... Recentemente foram... Foi essa daqui. Tá? Atrás do braço. É uma camerazinha. Acho que já deu pra perceber. Que eu gosto bastante de foto, né? Então... Fiz essa daqui. A camerazinha. Eu tinha achado na internet. Uma... Que era aqui atrás. Assim, numa menina. E eu levei pro rapaz que... Faz as minhas tatuagens. Pra ele fazer essa pra mim. Tá? E... Eu já vou achar. Calma aí. Aqui, ó. Dá pra ver, ó. Tá vendo? Essa sou eu. Que eu fiz ela. E essa é ela que ela me fez. Tá vendo? É dar amizades. Pra fortalecer a nossa amizade. Entendeu? Porque a gente se ama muito pra sempre. Mas a gente é amiga mesmo, tá gente? Desde... 98, eu acho. Tem bastante tempo. A gente é a melhor amiga pra sempre. A gente não se separa nunca. Entendeu? E a gente se ama muito. E a gente tá satisfeito com a nossa tatuagem. Nenhuma das duas se arrepende. Tá bom? Falei pra vocês. Essa daqui eu fiz recentemente. Uma camerazinha com coração. E essa daqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Ó. Just... Pra quem não sabe ler, é inglês, tá? Just keep me where the blue is. O que é isso? Me deixa apenas onde o azul está. Tá? Onde o azul... Azul pra mim não é uma cor. É a cor que eu mais gosto, realmente. Mas assim, não é só uma cor. Azul pra mim é coisa boa. Sabe? A coisa... Ah, tá tudo lindo. Tá tudo azul. Um dia azul. Entendeu? Então, pra mim é uma coisa boa. Então, me deixa apenas onde o bom está. Sabe? Onde as coisas boas estão. Entendeu? Eu sempre quis fazer uma frase. E eu não sabia o que fazer. Sabe? Aí, eu fui trabalhar com uma menina uma vez. Ela falou. Ai, tem uma frase que é a sua cara. Aí, ela me mostrou. Eu falei. É essa e pronto. Ninguém vai mudar essa frase. E ainda... Um mês depois eu fui e fiz. Entendeu? E eu sempre quis fazer uma aqui assim. Em cima do biquíni. Sabe? Em cima do lacinho. Eu acho uma gracinha. Eu vi daquela Gabriela Pugliese. Sabe? Qual é a... Uma musa fitness aí. Que eu acho ela linda. Minha musa. É a minha musa. Ela eu queria ser. Ela eu acho ela linda. É... Eu gosto muito das tatuagens dela. Ela tem um monte assim... Pequenininha. Espalhada. Entendeu? Então, eu gosto bastante das dela. Ela tem uma aqui nesse mesmo local. Eu queria fazer também. Achei uma gracinha. Ela tem uma na perna também. Na coxa. Que eu acho linda. 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 Só que se eu fizer vai ficar igual a ela. Entendeu? Então, eu não quero fazer igual a dela. Quero fazer a da Fernanda. Entendeu? Com a cara da Fernanda. E... O que mais? Assim... Eu não me arrependo de nenhuma tatuagem que eu fiz. Eu gosto de todas elas. Eu só queria trocar elas de lugar. Sabe? Qual é? Tipo, a bonequinha e o avião. Eu queria botar eles em outro lugar. Para eu fazer uma maior nas costas. Entendeu? Uma coisa maior, assim. Que aí... Se eu botar um negócio assim com um avião. Com uma boneca. Ela vai ficar estranha. Entendeu? Então... Está atrapalhando um pouco por causa disso. Mas... Não que eu me arrependa de ter feito... Me arrependa de ter feito nenhuma delas. Tá? Eu sou muito feliz com elas. Eu quero fazer mais um monte. Se eu pudesse eu fazia aqui. Eu fazia aqui. Eu fazia na perna. Eu fazia um monte de lugar. Mas não posso por causa do trabalho. Então... Quando eu me aposentar. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser me rabiscar toda. Estou brincando. Mas então por enquanto eu vou me rabiscando onde eu posso. Entendeu? Eu tenho um monte de ideia a mais para fazer. Um monte, um monte mesmo. E aos pouquinhos eu vou ter que ter dinheiro também, né? Porque tatuagem não é uma coisa muito barata não. E as ideias que eu estou agora são maiores. Entendeu? Então tem que ver aonde eu vou fazer também que parte do corpo. Entendeu? Que não atrapalhe o meu trabalho. Entendeu? E eu acho que é só, gente. Falei das minhas tatuagens. Mostrei todas. Eu acho que mostrei todas. Eu não esqueci nada não, né? Pelo amor de Deus. Eu não esqueci nada. Não vai esquecer não. Eu acho que não. Tá, gente? E é isso. Estou em casa hoje. A tarde toda. Eu vou gravar 500 milhões de vídeos. Estou brincando. Eu vou gravar uns três assim para essa semana. Tá bom? Um beijo, gente. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.